Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha imagens do nosso Motolick Mediolo Muro. Está ao lado do Davi Lucas, filho do radialista, trabalhou por muito tempo na Rádio Sucesso, Davi Rangel, amigo nosso, amigo de Friburgo. E o Davi Lucas, filho do Davi Rangel, excelente radialista, passou pela Rádio Globo, hoje está na Rádio Tupi, a gente sabe do talento do Davi Rangel. E o filho dele, Friburguense, está passeando por nossa cidade, ganhou fama através do seu talento de ator nas novelas da Globo. É uma demonstração também que os nossos jovens podem buscar outros caminhos, alçar outros voos, e voos de repercussão nacional e internacional, porque a gente sabe que Friburgo é um celeiro de talentos. Vigiorno Muro, na escuta... Na escuta, Marconi. Vigiorno Muro, o telespectador já viu a sua imagem com o Davi Lucas, Davi Rangel, amigo meu, amigo do Marcos Mendeiros, radialista da Rádio Sucesso por muitos anos. O Eliomar, hoje conhecido como Eli Borges, chamo sempre de Eliomar, Eliomar que começou com o Davi Rangel na Rádio Sucesso. E nisso a gente sabe do talento que é também do Eli Borges. Vigiorno Muro, Davi Lucas está contigo? Afirmativo, Marconi. Nós na Nova TV temos a felicidade de encontrar o Davi Lucas aqui, que é um exemplo, como você mesmo diz. É um jovem Friburguense. Nós tivemos a felicidade de ter produtores, outros atores também, como é o Reginaldo Faria. E isso é muito importante para todos nós. São os exemplos, né? E o Davi Lucas é com certeza um novo fruto desse grande leque de atores, de artistas, de produtores, de pessoas do bem do nosso município, que são com certeza um exemplo para todos nós. E o importante, meu Jô Lomar, é que ele não esqueceu as suas origens, as suas raízes. Afirmativo, Marconi. Jô Lomar, coloque então na escuta o Davi Lucas, para que ele possa falar um pouquinho com o telespectador da Nova TV. Afirmativo, Marconi. Falei, galera. Eu sou Davi Lucas, estou aqui com vocês. Eu sou Friburguense, muita gente sabe, muita gente acha que eu sou de Niterói, cidade que eu moro, mas eu sou Friburguense, nasci aqui, tenho o sangue de vocês. Eu vou estar aqui falando um pouco com vocês agora, nessa manhã de sexta-feira, de feriado de Páscoa, eu vou estar conversando um pouco com vocês. Foi sensacional, né? Porque o Torlone, tanto o Torlone como a Lilia Cabral, o Alexandre Nero, esses caras eu não lhe falava o elenco inteiro, porque eles são monstros, né, cara? A gente só tinha aprendido com essa galera, e com o Novel 18, o Novel 18 que eu fiz, eu sou muito empolgado, tá? A gente tem um trabalho de capitalista, sabe? A gente tem um pessoal muito bacana, eu lembro muito o que foi isso, né? Quando eu falei mesmo que a família é a melhor coisa que tem, você pode acreditar que a gente trabalha é a melhor coisa que tem. E esse é o grande resumo do meu trabalho, do trabalho que eu fiz, foi um trabalho bom, uma família mesmo. Você ser normal, você ser normal, você já tá sendo um bom exemplo, você tá sendo gente normal, andando na rua, basta você fazer isso, você vai estar sendo um bom exemplo. E essa questão da Cispetrol, Casteiras Obras, é bom estar lá representando a galera daqui, tu sabe? E sempre se tiver a oportunidade de falar que eu sou frio brinquense mesmo, porque a galera daqui, né, é um pessoal mais distante, como podendo ter um representante lá, é bom, eu levo toda a mensagem daqui, pra lá, sempre tem que ter a oportunidade. Tem que ter que dar uma relaxada também, senão você vira um pouco, mas tomara que eu não fique muito longe da telinha aí. Tela Espectador, então, ouviu essa mensagem desse jovem, filho do grande Davi Rangel, como já disse, e é importante no Juro Muro. A identidade dele como cidadão, as suas amizades, as suas raízes, permanecem presentes em sua mente, demonstrando que esse garoto, Davi Lucas, vai ter um futuro brilhante. A gente aproveita e manda um abraço para a Denise, que mora em Friburgo, com o Cauã Reimond, embora não seja friburguense, mas estudou em Nova Friburgo, na sua fase de infância e adolescência, e depois seguiu os seus caminhos. E demonstrando que Nova Friburgo é um celeiro de artistas. É, e amado por todos, né, o caso do Cauã, que não é friburguense, mas tem um carinho, um amor especial, né, a senhora e sua mãe vive aqui em Nova Friburgo. Enfim, são realmente exemplos de que a nossa cidade deve continuar sonhando, deve continuar buscando dias melhores, apesar dos problemas que tivemos no ano passado, mas devemos seguir em frente. E o Davi Lucas Marconi nos recebeu com o maior carinho, né, é feriado, mas ele parou e conversou conosco aqui na praça, no centro, e é algo realmente que é importante para todos nós, homens, mulheres, jovens, idosos, que é um excelente exemplo, né, de carinho e de responsabilidade para com a cidade. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é 2522 9058, anote nosso site, www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz. Galera da Nova TV, canal 14, um abraço, estou aqui, estou aqui com o povo andando nas ruas com vocês, quando não precisar, é só chamar. Vai.